Pô, mano, eu já vi uma entrevista a você falando do fim do Rodox, tá ligado? Já vi. Mas como foi o começo, mano? O Rodolfo te ligou? Qual que foi? Foi nada, velho. Ele me trombou, mano, no Credicard Hall. Foi numa festa da MTV, que o Sepultura tava tocando. E ele foi fazer uma participação lá, num prêmio lá, não sei o quê. E eu tava trabalhando pro Igor nessa época. E aí, ele chegou pra mim, falou, e aí, Fernandão? Eu não conhecia ele, não. Pois é. E aí, Fernandão, beleza, mano? Como é que é? Eu falei, e aí, Rodolfo, cara? E aí, acabou com a banda lá, o que aconteceu? Ah, é, não, não tava curtindo mais, não sei o quê. Ele falou, mano, eu quero te mostrar uma parada. Eu falei, não, demorou. Vamos ali no meu carro, ali atrás, no estacionamento. Aí nós fomos. Cadai na festa. É. Depois, assim, tava meio que no final, assim. Aí nós tomamos um carro lá. Aí ele mostrou, ele falou, mano, eu tô querendo gravar um disco. Aí o Tom Capone falou que você gravou um disco do pavilhão lá e o bagulho ficou louco, mano. Você é foda mesmo. Ele falou, mano, o Tom Capone viu que o Tom era um cara foda, né? Ele faleceu. Você gravou lá na Toca do Bandido? Toca do Bandido, é. Caralho. Tinha gravado na Toca do Bandido, no primeiro do pavilhão. Não tinha nenhum estúdio lá atrás, velho. Eu gravei na sala do Tom. Caralho, mano. Caralho, na sala, velho. Caralho. Na sala, velho. E ele era foda, produtor? Puta que pariu, mano. Foda, velho. Ele manjava de timbre, de instrumento. Ele tinha 40 guitarras, 15 baixos, 10 baterias, 20 caixas. Tinha um caralho a quatro, meu irmão. Então ele ouviu o bagulho e ele falava, velho, eu tenho um bagulho aqui, vai deixar um bagulho foda, velho. Ele botava lá. E você trampar com um maluco desse, você cresce pra caralho. Meu irmão, muito, cara. Foi uma oportunidade, assim, sensacional, velho. Por conta aí do Rodolfo e daí ele mostrou o som. Ele mostrou as músicas. Ele mostrou as músicas e ele falou, mano, eu quero gravar um disco aí com você. Meu, tem a gravadora que era mesmo do pavilhão na época, olha. Eles vão pagar você a gravação, isso aqui. Eu falei, porra, velho, do caralho. Aí ele me mostrou a Olhos Abertos e me mostrou, acho que a Três Reis, que era tipo um rap. Sim. O que mais que ele me mostrou? A Streito. Que é uma porrada, uma porrada. Ele falou, não, não, se liga essa aqui, eu quero que você grave essas duas aqui. A Streito e a Olhos Abertos. Eu falei, nossa, vou gravar essa porra aí, velho. Essa afinação aí, vamos mandar bala. Aí nós chegamos lá, eu cheguei pra gravar. Aí depois ele me mandou as bases das músicas mais tal e não sei o quê. Mas a primeira foi essa aí. A gente fechou no carro, assim, mano. Ah, mano, pega o meu telefone aí, eu vou te ligar aí. Os caras da gravadora vão ligar, a gente vai gravar lá no Tom Capone lá. E vamos marcar a data aí, já vamos pras cabeças. Não foi, meu Deus, tipo, 20 dias eu já fui pro Rio. Caralho, mano. Foi doido. Que louco. E foi da hora, né, mano? Você viveu um tempo com o Rodox, né, mano? Meu, porra pra caralho, meu. Aquele primeiro disco que a gente fez, assim, no começo, foi um negócio meio foda também. Essa Warner, a galera que trabalhava lá, assim, não tava muito alinhada com o que tava rolando. Mas o Rodolfo, ele tinha passado por um negócio meio foda com o Raimundos. Então, quando ele montou o Rodox e lançou logo depois, a galera achou que tinha que ser tipo um Raimundos. Ah, pode crer. E começaram meio que os contratantes, eu lembro que teve um cachê, meu irmão, que os caras pagaram, assim, 40 mil. Vem, o cara de Manaus lá. Não acredito. Nossa, nós vamos fazer isso. Ah, pá, velho. Vai, vamos fazer isso. Não sei o quê. Chegou lá, velho. Tinha assim... O cara esperava 5 mil pessoas. Tinha 500, né, velho? Que era o Rodox. Não era mais o Raimundos, né? Então, já tomou um pau. Pau no começo. Já tomou um preju. Aí, ó, vamos cair na real e ver qual que é, não sei o quê. Mas aí, teve uma época que a gente entrou na agência produtora do Júnior. Tá cara legal pra caralho, irmão do Nas, do Ira. Ele tem a agência produtora, ele fazia show pra gente lá no Rodox. Aliás, essa época aí foi uma época que foi bom, mano. Mano, e você chega estraçalhando ali no primeiro CD, né, mano? Sai louco ali, é foda as bateras também. Os caras soltaram os cachorros. O Rodolfo chegou pra mim e falou assim, meu irmão, Fernandão, faz tudo o que você quiser. Faz, põe essas viradas aí, põe, faz essa virada aí, ó. Faz esse negócio aí, põe, mano, põe mais, põe mais. Falou, velho, não aguento mais, os caras tocavam. Meu irmão, faz tudo o que você quiser. Aí, eu morro, mano. Ai, carai, que foda.